Salve, salve, moçada, o Radar tá no ar ao vivo na tua TV pelo canal 7 e também na internet através do site tve.com.br. No programa de hoje a gente tem música com o cantor e compositor Fê Quadros. Tu confere o quadro Discoteca Sentimental com o Edu K e tem ainda uma seleção de animações com diretoras mulheres. Tri, né? E vamos de som, taca a ficha aí Fê Quadros. Quero te conhecer melhor Deixa os temores pra lá O que a gente tem que viver A nós caberá Não consigo me controlar Não encontro minha paz Está difícil esconder Quero você pra valer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer Quero contigo viver nesse prazer Vou te abraçar, te adorar, te querer Pedir tudo nesse momento E esquecer Se eu tocar o seu coração E você sentir a mesma emoção Vai realmente saber Vai realmente saber O quanto eu quero você Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer O brilho dos teus olhos enxerguei O sentido da vida O brilho dos teus olhos enlouquecer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro Teu corpo por inteiro E o teu beijo Me faz enlouquecer Tá lindo, é incontrolável o acústico aqui no radar E o quadro Discoteca Sentimental tá de volta Hoje tu vai conhecer os favoritos do cantor e compositor Edu K Eu tenho um milhão de álbuns que marcaram minha vida Desde o Beaches Brew, do Miles Davis Que me ensinou tudo sobre escolheria e Fusion Jazz Até o Chet Baker, Let's Get Lost Que é uma trilha sonora do filme maravilhoso O Chet já sem os dentes Já assim, muito com sangue heroinado E tipo assim, uma voz maravilhosa Mas o que me marcou sentimentalmente bastante São todos aqueles soft rocks dos anos 70 Tipo Queen, BG's, Elton John Porque quando eu ia pro colégio Eu passava pra uma bateria que todo dia tava tocando isso na rádio E eu escutava e ficava bem louco Tudo que, as coisas às quais eu fui exposto Me transformaram no que eu sou De quadrinhos a filmes Histórias que eu ouvi Músicas Videoclipes Aquelas coisas todas Todos aqueles montes de discos Desde o início dos anos 80 Mas eu carrego também bastante Uma certa melancolia Dessas músicas mais tristes também Afinal, sou um emo original Antes do Zee Boys tinha eu Tem uma música que é muito engraçada Que é principalmente por causa da mídia A mídia não é um rádio Não é um disco Não é nada É uma boneca gigantesca Que tinha desse tamanho Que tocava o tema de Lara E aí ela ficava tocando aquela música Eu ficava ouvindo aquilo hipnotizado Tinha uma certa liturgia nisso Então, graças à boneca Essa é a música que ficou A música que ficou Abra as cortinas e me deixe ver A bailarina está só Trouxe no sorriso a cor do amanhecer Na escuridão se fez sol No toque da pele a certeza de que no amanhã Nós falsaremos a sol Trouxe no sorriso a cor do amanhecer Na escuridão se fez sol Veio até mim num passeio de Deus Ou fui eu que me aproximei Entre gestos e falas pude perceber Nos seus braços me refugiei No toque da pele a certeza de que no amanhã Nós falsaremos a sol O salto que sucede o demiplier Me leva a orbitar os teus quadris A gana, a força, a pele, as marcas de o porquê Deixar para a sorte decidir No toque da pele a certeza de que no amanhã Nós falsaremos a sol No toque da pele a certeza de que no amanhã Não falsaremos a sol Não falsaremos a sol O seu corpo é lar Mas aqui no radar em seguidinha Ele toca outras para a gente As animações nacionais Têm sido exibidas se premiadas Em vários dos mais importantes festivais do mundo Então na semana do dia da mulher A gente te mostra cinco curtas brasileiros De animação com direção feminina Que estão disponíveis para assistir online Carne de 2019 da diretora Camila Kater Em 12 minutos é um potente documentário de animação Que se constrói a partir dos relatos de cinco mulheres Seus depoimentos são centrados na relação com o próprio corpo E remontam a diferentes fases da vida Que o filme representa nos segmentos Crua, mal passada, ao ponto, passada e bem passada Dá para assistir ele no New York Times UpDocs Plataforma gratuita do jornal norte-americano The New York Times Eles acham que a gente não precisa de útero Mesmo sendo lésbica, sem filhos Posso ficar com meu útero? Uma garota filma ao seu redor Fantasiada de bicho desconhecido Que sopra quando o coração quer voar Essa é a premissa de Vida dentro de um melão Filme de 2020 Um curta de 30 minutos Que tem direção e roteiro de Helena Frade Disponível para ser assistido no Youtube A produção audiovisual Que flana entre o documentário e a ficção Também marcou presença em festivais E coleciona diversas premiações Assim ficam por toda a tarde Em meio a refrescos e chamigos Um projeto coletivo deu origem à animação Gavi, a voz do barro de 2021 Que também pode ser vista no Youtube A premissa é a seguinte Durante uma reunião entre mulheres Elas compartilham memórias e falam especialmente Sobre as tradições e o conhecimento ancestral Dos caigangues Os sons e as imagens captados no encontro Serviram de base para a criação desse curta De 11 minutos No curta autobiográfico de 14 minutos Guachuma de 2018 A diretora Nara Normand Relembra os anos em que passou na praia Que dá título ao filme em Alagoas E a relação com sua melhor amiga, Tayra Ele está na plataforma Vimeo E utiliza diferentes técnicas de animação Emprestando sua própria voz à narração A diretora recria o universo da infância E aborda temas como amizade Amadurecimento, memória e perda Outro filme disponível para ver no Vimeo Torre de 2017 de Nádia Mangoline É um doc de 18 minutos Que em animação Reúne relatos dos filhos e filhas Do operário Virgílio Gomes da Silva Considerado o primeiro desaparecido político Do regime militar A partir das lembranças dos quatro irmãos O filme faz mais do que contar a história De um homem ou de uma família Torna-se também um estudo sobre a memória De um retrato da infância durante a ditadura militar E antes do intervalo, uma dica Amanhã a cantora e compositora Leni Barcelos lança o single Miúza Uma parceria dela com o Tonho Croco E faz dois shows no Finde Na sexta-feira no Bárbaro Cervejas Especiais E no sábado no Sotaque Bar Os dois eventos tem entrada franca Radar volta já já Não sai daí Trouxe no sorriso A cor do amanhecer A escuridão se fez sol Todos os erros que você quis perdoar Todo o meu jeito que você tentou amar Todas as vezes que fiz você chorar Todas as quedas que me ajudou a levantar Todas as frases que eu não quis terminar E as palavras que guardei pra não falar Todo o tempo que não vejo passar Ao teu lado é aqui que eu quero estar E todo o meu ser Se completa em você Desculpe os atrasos Me aquece nos teus braços Vem me faz viver Todos os defeitos que você tenta entender Todos os beijos que me fazem enlouquecer E o seu cheiro que não me deixa esquecer Os dias felizes Os dias felizes que eu passo com você E todo o meu ser Se completa em você Se completa em você Desculpe os atrasos Me aquece nos teus braços Vem me faz viver E todo o meu ser Se completa em você Se completa em você Desculpe os atrasos Me aquece nos teus braços Vem me faz viver Vem me faz viver Fê Quadros aqui no Radar Cantor, compositor, multi-instrumentista Nossa atração de hoje Está preparando seu novo trabalho Autoral Bem-vindo ao Radar Fê Valeu, muito obrigado Muito obrigado É um enorme prazer estar aqui com vocês Obrigado mesmo Prazer te receber Antes de falar deste projeto novo Vamos recapitular um pouquinho Da tua trajetória musical Que é super rica Começa lá em 99 Parceria com teu irmão Tocando covers O Giovanni Quadros Quadro vivo Quadro vivo Exatamente Que covers vocês faziam Naquele período lá? A gente fazia de tudo A gente tocava A gente tocava principalmente rock nacional Assim, já que Eu me criei ouvindo ele Ouvir as músicas dos anos 80, né? E eu tinha acabado de aprender a tocar e tudo E a gente começou Com o rock nacional Tocando legião, capital, tudo isso E depois fomos Tocar jovem guarda anos 60 E aí a gente começou a tocar outras coisas Até chegar em sons mais atuais E aí lá pro 2005 Enveredaram pelo caminho autoral mesmo Mudaram o nome da banda Sentido inverso, né? Exatamente E aí qual era a influência sonora ali? Era também essa coisa mais dos anos 80? É, era bem... Era bem uma... Era uma junção, assim A gente acabou mudando a banda, né? Mudou o nome, mudou a banda E cada um veio com uma influência Bastante influência de rock nos 80 Alguma coisa do rock britânico Mas eu acho que era bem essa questão do rock nacional Alguma coisa puxada com violão Eu escutava muito Legião Urbana, né? Então eu gostava muito dessa questão do violão Que o violão sendo a base da música Então foi mais ou menos nesse estilo E o Legião continua presente A Sentido Inverso também tá aí, né? E vocês tem um projeto também Tocando Legião Principalmente no aniversário de morte do Renato Russo, né? Exato Um 11 de outubro E vocês sempre fazem um tributo, é isso? Sim A Sentido Inverso Ela meio que ia terminar assim Por... Cada um queria fazer uma coisa diferente Mas a única coisa que nos unia Era a questão da Legião Que todo mundo era fã Então a gente todo dia 11 de outubro Nós fazíamos e voltamos a fazer depois de um tempo O show Tributo à Legião Urbana Celebrando a vida Apesar de ser a data de morte do Renato, né? A vida do Renato e as canções da Legião E com o tempo a gente começou a tocar em outros lugares também A ideia era basicamente tocar nessa data Que era um show muito extenso Chegava a quase três horas de shows E a gente começou a tocar em outros lugares Pela procura mesmo O pessoal curte bastante também Seguindo aí na tua evolução musical Em 2008 Vocês gravam o primeiro CD Autoral, né? Com produção musical ali Gravação também do Alexandre Birk Da Graforré, é isso? Isso, isso O Alexandre Birk gravou Gravou com a gente Esse disco Saiu assim Ah, vamos fazer, vamos fazer E como eu tinha a maioria dos arranjos prontos Então a gente foi pro estúdio E saiu quase que tudo de uma vez só Então foi bem bacana E o Alexandre Birk que gravou pra gente Tá brito com o Incontrolável aí Teu single, né? Um dos singles novos aí Tem outros aí Vindo da bailarina também, né? A bailarina também é música nova, né? A segunda que tu tocaste aí Mas vamos falar do Incontrolável aí Tem também produção musical aí do Rezi Como é que foi esse encontro Fala desse som aí Como é que tu compôs ele Essa canção ela veio através de uma letra de um amigo meu Chamado Ricardo Maia Ele me mandou a letra E, poxa, me senti muito honrado Eu tenho uma dificuldade em compor com outras pessoas Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal da escrita, né? E ele me veio com essa letra e eu... Poxa, que honra, né? E aí comecei a fazer a música Fiz alguns ajustes E deixamos assim Ficamos assim Aí lá pela... Lá por 2021, 2022 A gente retomou o projeto Ah, vamos gravar? Vamos gravar E aí a gente conversou com o Rezi Que super topou E fez a produção dessa música Então... Ele fez um... Um arranjo bem interessante Com base naquilo que eu tinha feito Fez algumas alterações ali Nossa, ele foi genial E aí a gente começou a trocar figurinha Eu quero isso aqui assim Vamos fazer dessa forma E ele dava as ideias dele Eu dava as minhas E a gente começou a escrever essa canção No formato que ela tá Juntos Então foi muito legal esse trabalho com o Rezi E essa aí tem clipe Fez pro pessoal conferir o clipe da canção Conferir essas outras canções novas Eletroacústicas aí Como é que pode fazer? No... Essa canção agora Ela está no Spotify Nos streamings todos E no final do ano passado Nós fizemos uma versão acústica Sim Com piano e violino Com a produção do Fel Lá da Holiday Produtora Que ficou... Grande Fel Nossa, ficou lindo demais E... Com a participação do Alê E do Luciano... Luciano Reis E ficou assim... Muito lindo E a gente fez um clipe dessa canção Que estreou agora mês passado Final do mês passado Que ela também tá aí Disponível em todos os streamings E também no YouTube Beleza O que que a gente vai ouvir aí Pra encerrar? A gente vai... Tocar agora Uma canção que seria A continuidade Da... Da Incontrolável Seria a segunda parte Sim Né... Que eu meio que dividi assim Incontrolável Seria aquele início Da relação Aquela coisa de... Estamos nos conhecendo Vamos lá Essa se chama Estátuas de Sal Que é quando A gente já tá partindo Pro relacionamento Aquelas... Aquelas trocas Aquelas confidencialidades E depois tem uma outra canção Que vai entrar depois Que seria... Que formaria esse... Esse trio de canções Que fecha Fê rapidinho só Antes de tocar Da tua agenda Aí tu tá com... Tem show com a... Com a Super Track, né? Isso Amanhã eu estarei com A Sentindo Inverso Fazendo tributo A Legião Urbana No Canoas Park Shopping Tem um evento Do Burger Fest Estarei lá Às 8 da noite E no sábado Estarei com a Super Track Fazendo o melhor dos anos 80 Na festa Back to the Future Lá no Divina Comédia Na Cidade Baixa E dia 14 Super Track Vai estar na Expo Cassi Em Tavares Feito Tudo contigo aí Fê Quadros Aqui no Radar Eu vejo lágrimas em seus olhos Mas não as deixa cair Mas não as deixa cair Pois assim se sente forte Feito estátuas Sal sem dor Desde o amanhecer Ela passeia por meus pensamentos Mas não desista agora Não é hora de se entregar Mesmo sem perspectiva Mesmo sem perspectiva Tente um pouco mais Mas não desista agora Não jogue a doalha não Quem sabe essa é a hora De abandonar a solidão Eu não sei Onde o vento vai me levar Se a estrada pudesse dizer Onde anda meu pensamento Ela o levaria até seu coração Até seu coração Até seu coração Até seu coração A vez de escapar Por entre os dedos diz que não é amor E diz que é desejo e me deixa ir E quem me liberta com os olhos cansados Me faz esperar a vez de escapar Por entre os dedos diz que não é amor E diz que é desejo e me deixa ir E quem me liberta com os olhos cansados Me faz esperar Eu não sei onde o vento vai me levar Se a estrada pudesse dizer Onde anda meu pensamento Ela o levaria até seu coração Eu não sei Onde o vento vai me levar Se a estrada pudesse dizer Onde anda meu pensamento Ela o levaria até seu coração Eu não sei onde o vento vai me levar